A Sanessu vai instalar 12 hidrantes em pontos estratégicos de Três Lagoas. A ampliação no número de hidrantes na cidade se faz necessária diante da expansão do município. Acompanhe a reportagem. No final do ano passado, o Corpo de Bombeiros fez um levantamento para apurar quantos hidrantes estão em funcionamento na cidade e qual seria o número ideal para atender a demanda de Três Lagoas. O levantamento foi realizado após um incêndio em uma oficina. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros precisou de mais de 50 mil litros de água para conter as chamas, que destruiu a oficina mecânica. E diante da quantidade de água utilizada, houve a necessidade de abastecer o caminhão mais de uma vez, o que demorou diante da distância e da baixa pressão, o que nos levou a questionar sobre o número de hidrantes na cidade. O gerente regional da Sanissua, Dilson Bahia, disse que nos próximos dias, a empresa vai iniciar a instalação dos equipamentos e avisar a população com antecedência. Que foi um pedido da imprensa de Três Lagoas em relação aos problemas de incêndio que ocorreu em 2023. Então a gente, junto com o bombeiro, vem fazendo uma discussão e nós vamos instalar mais 12 hidrantes dentro do município para tirar aqueles vazios que necessitam do hidrante num momento emergencial, dos incêndios que ocorreram em uma residência ou em um comércio. Então, esse trabalho, a gente vai fazer uma comunicação antecipada de 5 dias. Porque com 5 dias nós soltamos um comunicado, aí nós vamos instalar esses hidrantes de forma programada. Atualmente, de acordo com o gerente da Sanissua, Três Lagoas tem instalado 21 hidrantes, que devem ser colocados em pontos estratégicos e seguindo critérios. Hoje nós temos 21 hidrantes e vamos instalar mais 12 hidrantes. E esses hidrantes, existe uma norma, uma norma do bombeiro. Cada hidrante que você tem que instalar, ele tem que atender um raio de 600 metros. Então, foi feito um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiros, com o Coronel Fábio. E agora que chegou as peças, nós vamos voltar a reunir, porque foi todo um trabalho, primeiro um diagnóstico, análise do nosso sistema, porque precisa de uma pressão específica para atender o hidrante, que é a vazão para encher o caminhão. Então, foi feito todo um trabalho após os eventos que ocorreram em meados de setembro, outubro do ano passado. A gente iniciou esse trabalho em conjunto. Hoje a Sanessul já disponibilizou os equipamentos, já está aqui na regional. Nós vamos iniciar uma conversa com o Corpo de Bombeiros para a gente iniciar esse trabalho de instalação ao longo de 2024. Porque nós temos a nossa manutenção diária, que tem que atender os nossos clientes, ligação, vazamento. Tem as obras de infraestrutura, que Três Lagoas é um mar de obras, com o nosso prefeito Guerreiro, nosso governador Riddle. Então, a gente vai inserir esse planejamento de instalação do hidrante, junto com o nosso trabalho aqui do dia a dia. E, creio que até dezembro de 2024, ou até antes, vamos instalar todos os hidrantes, que foi trabalhado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, para atender o nosso município de forma plena. E, creio que até dezembro de 2024, que foi trabalhado em conjunto com o Corpo de Bombeiros,